Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma web conferência aqui do Núcleo de Educação à distância da Unicentro. Hoje nós temos uma web conferência do curso de graduação e administração pública para a disciplina de sistema de informação e comunicação no setor público com o professor Kleber Trindade Barbosa. Então, como é que vai funcionar? O professor vai fazer uma pequena fala e depois nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, já deixo o convite para que vocês enviem as suas perguntas aí no chat, que logo em seguida o modelador vai passar aqui para a bancada. Então, primeiro de tudo, professor, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Tá certo. Professor Kleber, então, o senhor tem aí em torno de 30 minutos para fazer a sua fala e depois nós conversamos um pouco mais sobre a área. Então, por favor, fique à vontade. Ok, obrigado, Anderson. Olá, alunos e alunas. Nós faremos agora a web da disciplina de sistema de informação e comunicação no setor público. E essa web, quando eu comecei a montar essa web, a montar proposta dessa web, eu pensei o que seria importante abordar com os alunos numa web de revisão de prova. Então, eu vou tratar com vocês alguns fatores importantes e elementares da disciplina e já vou deixar algumas deixas para vocês e algumas dicas acerca de como poderá acontecer o processo avaliativo presencial que acontece no próximo sábado. Inicialmente, nós precisamos entender que, ao falar de sistemas de informação e falar de processos de comunicação no setor público, é importante entender algumas bases conceituais para depois fazer o fechamento e compreender a importância estratégica de um bom sistema de informação e de processos adequados de comunicação nas organizações públicas, no sentido de otimizar o funcionamento dessas organizações e, ainda, além disso, auxiliar na melhoria da qualidade do atendimento aos usuários dos sistemas públicos. A primeira questão que nós precisamos tratar é o conceito de sistemas. Quando nós falamos acerca de sistemas, o conceito de sistemas voltado para a administração se originou nas ciências naturais e, nas ciências naturais, a teoria dos sistemas procura entender o mundo a partir de um grande organismo vivo que tem uma interação com o meio ambiente, retirando recursos desse ambiente e devolvendo outros recursos para esse ambiente. Então, é um ambiente de interação, uma relação de interação, o sistema é compreendido dessa forma. E as ciências sociais aplicadas, elas adaptaram esse modelo teórico para explicar os fenômenos organizacionais de interação destas organizações com o seu ambiente de negócios. Falando de ambiente de negócio, é importante entender que o ambiente em que as organizações estão inseridas, ele é dividido em duas partes. Nós temos o que nós chamamos de ambiente de tarefa, o ambiente operacional, que é o ambiente onde as organizações interagem com os seus participantes mais próximos, que seriam, no caso das instituições, de modo geral, os seus concorrentes, seriam os seus clientes ou usuários e seriam os seus fornecedores. No ambiente maior, que é o chamado macroambiente, ambiente geral, nós temos a relação das organizações com instituições maiores desse ambiente, que seriam instituições relacionadas a elementos políticos e legais, a elementos econômicos, a elementos tecnológicos e elementos de natureza social e demográfica. Então, quando nós falamos a respeito do ambiente de negócios, é importante entender que os sistemas dentro das organizações, dentro da teoria das organizações, é tratado como aquele que leva em consideração as relações que existem entre as organizações e o seu ambiente de negócios. Conceitualmente, um sistema pode ser entendido como um conjunto de partes, componentes que têm interação entre si, e essa interação acontece de forma organizada ou ordenada, com a finalidade de atingimento de um objetivo comum ou de um resultado comum. Esse conceito é importante dentro das organizações para entendermos que as organizações, elas fazem parte de um ambiente maior, elas fazem parte de um sistema maior e elas interagem com as outras organizações e seus atores no sentido de gerar resultados. Então, dentro desse sistema, é importante entender, a título de exemplo, esse exemplo está no livro Base da Disciplina, o sistema é composto por entradas, por processamento, que são os componentes do sistema, por saídas e por retroalimentação ou feedback. Aqui nós temos um exemplo de modelo de funcionamento do sistema de gestão de uma universidade. As entradas são os livros, os estudantes, são os professores, são os equipamentos diversos, é a estrutura dessa universidade. Os componentes do sistema seriam a tríade da universidade, que é a pesquisa, o ensino, a extensão e as atividades de retaguarda, que seriam as atividades administrativas. E as saídas ou os resultados seriam serviços para a comunidade, estudantes formados, resultados de pesquisa e atividades extensionistas que prestam serviços e atendem as necessidades das comunidades onde a universidade está inserida. O feedback nada mais é do que uma ferramenta de controle e de retorno para o próprio sistema, é uma resposta ao sistema. E nesse caso do exemplo da gestão universitária, seria a inserção dos egressos ou dos alunos no mercado de trabalho. Então, esse modelo e esse exemplo de sistema clarifica os aspectos e elementos conceituais de um sistema. para além disso, os sistemas possuem classificação. E os sistemas podem ser classificados sob três óticas. A primeira delas trata os sistemas como sistemas abertos e sistemas fechados. Os sistemas abertos são aqueles que têm interação total com o ambiente externo. E os sistemas fechados são aqueles que têm pouca interação. Eu não poderia dizer que existe um sistema completamente fechado. Teoricamente, é possível conceituar, mas na prática não se conhece um sistema completamente fechado, ou seja, um sistema que se acaba em si e que não tem essa relação com o ambiente externo. Para além disso, os sistemas podem ser classificados como sistemas adaptáveis e não adaptáveis. Os sistemas adaptáveis são aqueles que sofrem mudanças e se adaptam a essas mudanças ambientais. Nós sabemos que hoje, no ambiente de negócios, nós temos uma dinâmica muito forte. Então, aqueles elementos que eu citei do ambiente geral e do ambiente operacional das organizações gera uma dinâmica e gera a mudança como uma coisa permanente e constante. E essa mudança faz com que as organizações tenham necessidade de se adaptar a essas mudanças. Essas mudanças podem ser de natureza econômica, podem ser de natureza tecnológica, podem ser de natureza social. Podem ser mudanças relacionadas a questões políticas ilegais e as organizações precisam se adaptar a isso. As organizações não adaptáveis são aquelas que têm uma rigidez maior, que têm uma dificuldade maior de se adaptar às mudanças. Há uma tendência muito forte para essas organizações não adaptáveis de elas abreviarem o seu tempo de vida ou o seu ciclo de vida nos ambientes onde estão inseridas. Então, eu poderia dizer assim, que trazendo lá dos conceitos ecológicos e trazendo daquela teoria que trata da evolução, nós podemos entender que as organizações que se mantêm por períodos maiores nos ambientes são aquelas que têm maior capacidade de adaptação às mudanças que ocorrem nesses ambientes. Para além disso, nós temos ainda uma classificação de sistemas impermanentes ou temporários. Os sistemas permanentes são aqueles que perduram por longos períodos de tempo. E os sistemas temporários são aqueles que têm hora para iniciar, têm um tempo para durar e têm um momento para encerrar. Aqui eu vou tratar duas questões importantes do setor público. Nós temos programas de governo e nós temos projetos de governo que são desempenhados. Os projetos de governo são aqueles que podem ser classificados como sistemas temporários. Aqueles que têm hora para começar, têm uma perspectiva temporária, uma perspectiva orçamentária e têm hora para acabar. Os sistemas permanentes são aqueles que perduram por tempos maiores e por longos períodos de tempo. Um exemplo disso é o capitalismo. O capitalismo é um sistema que vem durando, vem permanecendo por muito tempo e ele já é considerado como um sistema quase que permanente. Ele tem uma permanência maior que outros sistemas. Para além dessas questões relacionadas ao sistema, a nossa disciplina chama Sistema de Informação e Comunicação do Setor Público, nós precisamos entender qual é o conceito de informação. E antes de entendermos o conceito de informação, é bom entendermos como o Davenport trata a escala de evolução dos significados acerca de dados, de informações e de conhecimento nas organizações. Então o Davenport trata esse conceito muito claramente. Ele trata dados, o conceito de dado. Dado corresponde a um atributo isolado, uma característica ou uma propriedade que um objeto possui e que por si só não quer dizer muita coisa, não tem um significado em si. A informação é um conceito mais amplo. A informação são os dados que estão presentes em determinado contexto, em determinado momento e que são carregados de significado e são entregues às pessoas com conhecimento adequado para dar um significado maior ainda para essas informações. E aí nós temos o conceito de conhecimento. O conceito de conhecimento é inerente às pessoas, ele é uma propriedade subjetiva, cada indivíduo possui um nível de conhecimento. E aí eu poderia falar a respeito dessas questões do conhecimento e poderia dizer que nós conhecemos algumas coisas, mas nós somos ignorantes com relação a diversas outras coisas. E o conhecimento está atrelado às pessoas que verificam os fatos e conseguem atribuir-lhe mais significado, sobretudo fazendo uso da informação. Então quando nós falamos desses três conceitos, eu quero dar um exemplo para vocês acerca disso. Se eu utilizar uma frase, tratar uma frase com vocês agora e disser assim, vai chover amanhã. Quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer muito, pode chover muito, pode chover pouco, pode chover 5 milímetros, pode chover 100 milímetros. Nós não temos informações suficientes acerca do fato da chuva. Então nós não podemos tomar decisões com relação à chuva. Nós sabemos que amanhã poderá chover. Informação vai além disso. Informação é esse dado carregado de significado. Se eu disser para vocês, vai chover 220 milímetros amanhã na cidade de Curitiba. Nós já temos uma informação. Para tratarmos o conhecimento, é importante ampliarmos esse conceito. E podemos dizer assim, se há informação de que vai chover 200 milímetros na cidade de Curitiba amanhã, eu como morador do estado do Paraná, tenho que saber que se eu estiver em Curitiba, eu preciso levar um guarda-chuva, eu preciso levar uma capa de chuva, eu preciso levar óculos escuros, eu preciso levar um casaco, porque para além da informação de que vai chover amanhã, nós precisamos entender que o clima em Curitiba é um clima que, só para as pessoas que conhecem a cidade, tem consciência de que no mesmo dia em Curitiba chove, faz frio, faz sol, e nós entendemos que todas as estações do ano acontecem nessa cidade. Isso é conhecimento. Conhecimento é algo que é inerente às pessoas. É uma questão que envolve uma certa subjetividade, que envolve uma questão também importante de tratar nessas questões relacionadas à informação, que é a intuição. A intuição nós não vamos tratar nesse momento, porque é um conceito um pouco mais amplo. Então, dentro desse conceito de informação e do conceito de sistema, nós podemos conceituar agora o que é um sistema de informação. O sistema de informação é um tipo especializado de sistema formado por um conjunto de componentes que tem inter-relação e que visam coletar dados e informações, manipular dados e informações, fazer processamento de dados e informações, com a finalidade de dar saída a novos dados e informações e gerar conhecimento. Então, em um sistema de informação, nós temos que considerar que tanto os elementos de entrada como de saída são sempre dados ou informações. E o conjunto dos procedimentos para o processamento não envolve atividades físicas, mas sim envolve manipulação, transformação desses dados e informação para gerar o que nós chamamos de conhecimento. Os sistemas de informação se dividem em duas partes. Nós podemos ter um sistema de informação tradicional, que pode ser utilizado em uma organização a partir de caneta, papel e dados transcritos. E nós temos os sistemas de informação baseados em computadores, que esses têm características um pouco distintas. Então, aqui nós temos o exemplo de um SI, que é tratado no livro de vocês, onde nós temos diversos recursos, classificando como recursos humanos, recursos de hardware, recursos de software, recursos de dados e de rede, que, interagindo nesse sistema, geram entradas de recursos de dados, processamentos desses recursos, desses dados em informações, a partir de controle sobre o sistema e de armazenamento de dados no formato de bancos de dados, e a saída de produtos finais, que seria uma informação melhorada, uma informação processada com base nos dados. Então, esse conceito é um conceito bastante rico, e se nós olharmos para esse conceito, esse é um sistema de informação computadorizada, um sistema de informação que utiliza hardware, software, e diversos outros recursos para que seja utilizado. Os sistemas de informação baseados em computadores, eles possuem alguns elementos importantes. Esses elementos são hardware, software, bancos de dados, redes e telecomunicações, processamento ou procedimentos, e recursos humanos. Então, de posse de todos esses elementos, nós podemos dizer que nós temos um sistema de informação baseado em computadores. Para além desse conceito, é importante ainda nós entendermos algumas questões importantes nos sistemas de informação e nos níveis da organização. A organização, como vocês já sabem, já conhecem, nos estudos que fizeram de teorias da administração, nós sabemos que as organizações são divididas em três níveis hierárquicos. Nós temos no nível mais baixo, o nível operacional, nós temos um nível intermediário, que é o nível tático ou gerencial, e nós temos um nível acima e mais elevado, que é o nível estratégico, que é o nível da tomada de decisões, e o nível onde estão os autogestores das organizações. Quando nós falamos de sistema, é importante entender que cada nível trabalha com o tipo de sistema. Então, nós temos os sistemas de processamento de transação, que atendem ao nível operacional da organização. Mas, basicamente, nesse nível, existe a alimentação de um sistema por meio de informações cotidianas, de áreas operacionais. Nós podemos citar como exemplo disso, sistema de gestão de estoques, sistema de produção, sistema de relacionamento com os clientes, que são de nível operacional, onde dados são coletados, transformados em informações e armazenados em bancos de dados. O sistema de informações gerenciais, isso é importante compreender, atende ao nível gerencial por meio de relatórios programados, por meio de relatórios de pontos críticos, e por meio de relatórios chamados relatórios ad hoc, relatórios com uma finalidade específica. Então, quando nós falamos desse sistema de informação gerencial, esse sistema busca as informações que estão lá no sistema de processamento de transações, e gera relatórios programados para tomada de decisões gerenciais, no nível intermediário. Além desses sistemas de informação gerencial, nós temos os sistemas de apoio à decisão, que são os SAD. Os sistemas de apoio à decisão atendem as necessidades do nível estratégico das organizações. Então, por meio de bancos de dados, por meio de banco de modelos, por meio de sistemas de gerenciamento de banco de dados, por meio de sistema gerenciador de modelos e interface com os usuários, nós temos condições de fazer simulações e trabalhar com sistemas de tomada de decisão. Então, com base em diversos sistemas de informações gerenciais, diversas informações gerenciais, um gestor pode tomar uma decisão estratégica, uma decisão que tem impacto no longo prazo das organizações. Isso é importante entender que no setor público, a boa gestão, tanto dos sistemas de processamento e transação, sistemas de informações gerenciais, e sistemas de apoio à decisão precisam ser considerados para que a gestão pública possa gerar os melhores resultados possíveis. Então, com base nessas questões, é importante compreender que os sistemas de informação precisam ser tratados dentro dessa divisão de níveis organizacionais. E aí nós precisamos tratar, além disso, para além dessas questões conceituais, nós precisamos entender que os sistemas de gestão precisam ser considerados também. Existe um modelo tradicional nas organizações, que é o sistema de gestão por função. Esse sistema de gestão por função é aquele no qual os processos são considerados e tratados dentro das suas especialidades. Esses processos, eles são entendidos e delimitados dentro das áreas organizacionais. Então, essas áreas organizacionais são a área de operações, a área mercadológica, a área de finanças e a área de gestão de pessoas. E essa gestão por função, ela acaba sendo uma coisa mais centralizada e mais especializada. Contudo, a hierarquia das organizações, juntamente com as barreiras funcionais, contribuem como um fator que limita a comunicação entre as diferentes áreas e gera o que eu chamaria de ilhas isoladas de informação. Essas ilhas isoladas de informação fazem com que a informação não flua por dentro da estrutura organizacional e não gera transparência no processo de informação. Nós temos um conceito mais atual que trata a gestão por processos. De modo diferente das organizações tradicionais, as estruturas voltadas para processos, para gerenciamento por meio de processos, de negócios, acabam por priorizar os clientes e os cidadãos, valorizando os trabalhos entre as equipes internas das organizações, que cooperam e têm as suas responsabilidades delimitadas, no sentido de que as informações fluem de modo mais adequado nessas estruturas voltadas por processos e não voltadas por funções. Os sistemas de informação gerencial e os sistemas de apoio à tomada e decisão, assim como o sistema de processamento de transações, acabam auxiliando para que se possa ter um modelo de gestão por processos. Para além dessas questões, nós estudamos na unidade 2 alguns fatores que tratam da tecnologia e dos sistemas de informação. Então, para além da parte conceitual de sistemas, agora nós vamos entrar em uma questão mais instrumental. Na década de 1990, surgem os sistemas de gestão integrada, por meio de softwares, que permitiram a gestão integrada de atividades organizacionais em todos os níveis decisórios das organizações, sejam decisões operacionais do dia a dia, do cotidiano das organizações, sejam decisões gerenciais de médio prazo, que impactam diretamente na área operacional, ou sejam decisões estratégicas, que impactam no longo prazo e nas decisões de maior impacto sobre essas organizações. Então, com o surgimento das redes de computadores, o advento da internet, isso criou um ambiente propício para pesquisas, para informações, para relações comerciais, que vieram aproximar os cidadãos dos serviços públicos. Então, hoje, diferentemente de tempos atrás, nós temos muito acesso a serviços públicos. Nós conseguimos informações por meio da web, por meio da internet, em diversas entidades públicas. Um exemplo disso é a declaração de imposto de renda, a forma como ela era feita há 20 anos atrás e como se faz a declaração de imposto de renda hoje. Sistema de processamento, por exemplo, de multas de trânsito, como que acontecia há tempos atrás e como que acontece hoje. Sistemas de pagamento de tributos e de taxas públicas. Hoje em dia, você acessa a internet em um determinado portal de uma determinada secretaria, emite boletos para serviços, faz o pagamento e já tem acesso direto a serviços via web. Há tempos atrás, as coisas não funcionavam dessa forma. Era tudo mais moroso, mais demorado, com muitos papéis e demorava mais. A separação entre comércio e gestão de negócios, como sistemas distintos, também propiciou um certo desenvolvimento para o setor público. O advento do e-commerce mudou o modelo de transação entre clientes e empresas ofertantes de produtos e serviços. Então, as pessoas compram pela internet, recebem produtos nas suas casas, elas ganham poder de negociação, elas ganham poder informacional, no sentido de que está tudo à mão. E os sistemas orientados a processos também acabam encontrando espaço na internet, abrangendo todas as rotinas de negócios. na integração, na relação com clientes, com fornecedores, com parceiros, com governo e com procedimentos internos. E aí nós temos o que chamaríamos de modelos e sistemas ERP, que é uma evolução de diversos sistemas de gestão que trazem essa grande participação por diversos agentes e atores dentro da gestão das organizações. Então, o desafio para o setor público é se adequar a todas essas ferramentas que surgem e melhorar o atendimento aos cidadãos a partir do uso da tecnologia e a partir do uso da informação de modo consciente. Uma das ferramentas utilizadas hoje em dia é a gestão da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com os fluxos de transformação de mercadorias, desde o acesso às matérias-primas até a transformação dessas matérias-primas em produtos e a entrega desses produtos para os clientes. Eu diria que esse círculo é um pouco mais amplo e mais complexo do que essa conceituação que nós tratamos agora. Nós temos aqui uma imagem que mostra a relação que existe entre o fluxo de informações, o fluxo de produtos e o fluxo financeiro e as organizações. Então, nós temos numa ponta do modelo os consumidores. que trazem as suas informações acerca das suas necessidades e dos seus desejos. Cabe às organizações identificar essas necessidades e transformar essas necessidades em bens materiais ou serviços que são intangíveis. A partir do uso de matérias-primas que são conseguidas a partir dos fornecedores. Então, essa matéria-prima dos fornecedores passa por processamento na indústria, recebe um processo que se chama distribuição, que é a entrega dos produtos acabados para as redes de distribuição na forma do varejo que são, por consequência, entregues aos clientes finais. Esse é o fluxo de produtos. O fluxo financeiro é o oposto. O fluxo financeiro envolve o pagamento dos consumidores pelos produtos nas redes de varejo que, por consequência, vão pagar pela distribuição, vão pagar a indústria por meio de produtos que vai pagar os seus fornecedores. Então, essa é a cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos é uma cadeia que envolve a transformação de bens e serviços de ponta a ponta, desde a matéria-prima até o consumidor final e ainda tem um processo que se chama pós-venda que transcende tudo isso, que envolve questões relacionadas à satisfação e fidelização de clientes ou usuários. Benefícios do gerenciamento da cadeia de suprimentos. O uso da cadeia de suprimentos aumenta a produtividade, reduz custos, gera condições de identificar melhores formas de agregação de valor para produtos e serviços, reduz estoques e com isso reduz custos financeiros, racionaliza os processos de logística de transportes e elimina desperdícios. Então, esses são alguns benefícios que advêm do uso do gerenciamento da cadeia de suprimentos por parte das organizações. O Estado pode utilizar e fazer bem os procedimentos da sua cadeia de suprimentos gerando esses benefícios e com isso reduzindo os seus custos de operação. Outro conceito importante é o conceito de gestão do relacionamento com os consumidores, os chamados CRMs. Esse conceito advém do conceito de marketing e relacionamento, que é uma construção de relações saudáveis e duradouras com clientes, distribuidores, comerciantes e fornecedores, tratando-se de uma estratégia voltada para o longo prazo que visa o desenvolvimento dessas relações confiáveis e de longa duração. Então, esse conceito de marketing e relacionamento acaba sendo materializado por um processo de gerenciamento da relação com o cliente. Isso é feito por meio de softwares e um CRM, uma estratégia de negócios, que tem por finalidade entender e antecipar as necessidades dos clientes de uma empresa por meio da captura e coleta de dados acerca dos clientes ao longo de toda a empresa, seja desde a identificação de necessidades até a experiência que o cliente tem na pré-compra, na compra e no processo de pós-compra e essas informações dos processos de assistência técnica de garantia. Esses dados são consolidados em bancos de dados e são armazenados no banco de dados central. Esses dados são analisados e consolidados, são distribuídos por meio de análise aos vários pontos de contato que existem com o cliente e essa ferramenta, o uso dessa informação ao interagir com os clientes através de qualquer ponto de contato com o cliente gera informações importantes e gera informações sobre os hábitos de consumo, sobre a temporalidade que os clientes consomem, sobre as suas preferências, os seus gostos, as suas necessidades, os seus desejos e isso gera informações importantes para a gestão do relacionamento com esses consumidores. O CRM tem três estágios evolutivos. Ele tem o estágio operacional que envolve a criação de canais de contato em relação com o cliente, ele tem a parte analítica que envolve a obtenção de uma visão consistente acerca do cliente, a criação de uma face única para o cliente e o uso do conhecimento desse relacionamento para gerenciar o negócio, para oferecer para o cliente aquilo que ele quer no momento que ele quer pelo preço que ele gostaria de pagar. E o CRM colaborativo é um estágio avançado desse processo que envolve a obtenção de valor do cliente por meio da colaboração inteligente, baseado no conhecimento que se tem acerca do cliente, a personalização dessas interações atendendo efetivamente as necessidades de cada cliente e o uso do conhecimento empresarial buscando construir uma relação duradoura. então esses são os três estágios que são importantes de entender e além disso nós temos mais um sistema que é o sistema de planejamento de recursos empresariais o chamado ERP. O ERP é uma categoria de sistema de informação informatizado também que visa integrar e padronizar processos internos com as relações externas das organizações envolvendo transações com fornecedores transações com parceiros e transações com clientes. Então os sistemas ERP objetivam também aperfeiçoar a cadeia interna de valor melhorar os processos internos a partir da tomada de decisões por parte dos estrategistas das empresas pelo uso desse sistema ERP. O ERP surge de dois sistemas anteriores no final da década de 1960 e início dos anos 70 surge um sistema chamado MRP que tratava do planejamento das necessidades de materiais para a área logística. Então era basicamente um sistema de gerenciamento de estoques para melhorar e otimizar a área de produção das organizações e para além disso para minimizar e reduzir os custos com estoques de produtos. Então os sistemas MRP nos anos 80 eles sofrem uma evolução e surge uma inovação que integrou as questões referentes também ao planejamento dos processos produtivos. Então para além das necessidades de materiais e gestão de estoques surge uma discussão acerca do planejamento e do controle dos processos produtivos integrados com a gestão de estoques que geravam otimização dessas duas áreas que seria a área de materiais de administração de materiais e logística e a área de operações e produção das organizações. O conceito de IRP é um modelo evoluído do MRP e MRP2 é um modelo de gestão baseado em sistemas corporativos de informação que visam a integração dos processos de negócios de uma empresa apoiando decisões estratégicas e envolvem todas as áreas funcionais das empresas. Então eles sempre são informatizados e eles carregam consigo e trazem consigo alguns módulos. Então esses módulos são os componentes do IRP. Nós podemos citar como módulos o módulo de manufatura ou produção que trata do planejamento e controle de processos produtivos, módulo financeiro que acompanha a prever receitas e trabalha com a perspectiva de custos além da perspectiva orçamentária. O módulo de logística que trata da gestão dos recursos materiais e da integração com os fornecedores. A área de marketing e vendas esse módulo de marketing e vendas trata do desenvolvimento das relações com os clientes então ele tem dentro de si também algumas ferramentas CRM e o módulo de recursos humanos que gerencia as pessoas para fins de processos produtivos. Então o ERP é um modelo integrado modelo de gestão integrada que gera condições de tomada de decisão para os gestores a partir de diversos módulos e da combinação de diversas informações. Além disso nós temos um conceito que é importante entender também que é o conceito de e-business. O conceito de e-business traduz a necessidade crescente de se integrar por meio da internet todas as áreas de negócios das organizações e sistemas de naturezas diversas como sistemas ERP sistemas CSM e sistemas de CRM sistemas de gestão da cadeia de suprimentos e também de relacionamentos com clientes além do gerenciamento de recursos empresariais. O conceito de e-commerce ele advém do conceito de e-business o e-commerce está inserido dentro do conceito de e-business e ele trata de transações comerciais também por meio da internet que geram um conjunto de mudanças nas relações econômicas nas relações entre empresa e os seus consumidores entre empresa e empresa e entre consumidores e consumidores e ocasionam o surgimento de novos modelos de negócios os negócios baseados na internet e dependem do tipo de comércio que eles desenvolvem então o e-commerce ele se divide basicamente em três tipos de comércio nós temos o B2C que é o comércio eletrônico organização para consumidor que são as relações que existem nas redes de varejo por exemplo nós olhamos alguns portais americanas aquela empresa americanas.com.br e diversos outros portais e empresas que comercializam com seus clientes a partir do que nós chamamos de B2C nós temos o comércio eletrônico organização organizacional B2B nesse caso nós podemos citar que é uma relação entre pessoas jurídicas o B2B seria a relação que uma empresa comercial tem com o sistema bancário por exemplo com as operadoras de cartão de crédito então esse é um sistema B2B e nós temos o comércio eletrônico chamado C2C que é uma evolução do B2C e que trata de questões relacionadas ao comércio entre consumidores e aí surge também um grupo de portais nós podemos citar como exemplo de C2C o mercado livre no Brasil que é um sistema onde os consumidores ofertam os produtos e eles negociam com outros consumidores finais e ocorre esse processo de troca essa transação entre mercadorias e dinheiro e as transações acontecem ali dentro por meio de um sistema de moderação também o sistema público apoiado no conceito de e-commerce cria o conceito de e-government o e-government é uma iniciativa por parte dos governos nas diferentes esferas de governo seja esfera municipal esfera estadual ou esfera federal de aproximar-se mais dos cidadãos de gerar um aperfeiçoamento nas relações com o setor privado e de maximizar a eficiência das transações entre instituições governamentais então dessa forma o setor público apoiado na tecnologia da internet provê um conjunto de serviços e de acessos a informações aos diferentes membros da sociedade e aí nós temos vários exemplos de sistemas de gestão sistemas de licitação por exemplo que ocorrem os pregões eletrônicos eles acontecem por meio de uma relação entre o setor público e o setor privado entre o governo e as instituições privadas quando nós olhamos para os portais como o portal da transparência ou o portal de atendimentos diversos ao cidadão nós temos o exemplo da relação entre o governo e as pessoas os usuários finais e além das relações e transações intra-governo que aí são portais internos que funcionam entre governo federal e governos estaduais governo federal e governos municipais e todas as suas instituições o governo eletrônico pode ser classificado em três categorias administração pública e administração pública que fortalece o nível de eficiência nas transações entre instituições públicas independente da esfera de governo administração pública e organizações privadas que pretende tornar transparentes as transações existentes entre o setor público e a iniciativa privada e administração pública e cidadãos que tem por finalidade oferecer informações e serviços úteis para os cidadãos gerando e aumentando a transparência do governo e o exercício da cidadania o conceito de business intelligence é outro conceito importante dentro dos sistemas de informação e comunicação no setor público porque o business intelligence representa as ações estratégicas apoiadas em tecnologia da informação e que tem a finalidade de identificar novas oportunidades de aperfeiçoar e ampliar os negócios por meio de um conjunto de ferramentas que seriam os data markets e os data warehouses os data markets são um agrupamento de bancos de dados transacionais que são aglutinados por algum critério normalmente por temas de negócios e os data warehouses são a integração de diversos data markets e com isso as organizações passam a ter um repositório de informações que poderá atender a diversas demandas em diversos temas de negócios para que haja uma adequação para esse sistema de business intelligence é importante que haja mineração de dados então os data mining correspondem ao ato de extrair informações dos data warehouses para identificar tendências padrões de negócios e traçar cenários acerca de temas de negócios é possível realizar simulações e fazer testes de hipóteses a partir do uso de sistemas de processamento analítico online e é disso que nós vamos tratar agora os sistemas OLAP são um conjunto de ferramentas que permitem executar análises complexas sobre dados históricos usando estruturas multidimensionais que estão armazenadas em diversos data warehouses e nós agora entramos na etapa final dessa webaula que trata da gestão estratégica dos sistemas de informação então nós falamos a respeito de diversos conceitos de diversos sistemas de informações informatizadas e é importante entender que todas essas ferramentas e todos esses conceitos precisam ter um objetivo final e o objetivo final é a tomada de decisões e a gestão estratégica a visão de longo prazo no setor público a melhoria da gestão no setor público a partir do uso desses diversos sistemas de informação a tecnologia de informação e os sistemas de informação desempenham um papel importante na gestão das organizações principalmente nas organizações públicas e a simples disponibilização de recursos computacionais não vai garantir ganhos de eficiência para essas instituições então as organizações elas precisam aproveitar as inovações tecnológicas precisam fazer gestão de TI buscando adequar os implementos tecnológicos às necessidades que a organização tem e com tudo isso precisam garantir a melhoria dos níveis dos serviços que são ofertados para os usuários é importante entender alguns conceitos para tratar da gestão estratégica dentro dos sistemas de informação e comunicação no setor público então alguns conceitos como gestão do conhecimento como balance and scorecard e como alinhamento estratégico eles extrapolam as aplicações convencionais que são utilizadas pela TI na verdade eu diria que a TI nesse caso entra com a porte de dar apoio de dar staff para que a gestão possa ser feita e para que as decisões possam ser tomadas isso cria diversos processos no sentido de criar estratégias que busquem maximizar os serviços que essas organizações prestam o conceito de gestão do conhecimento esse é um conceito importante de ser entendido é a capacidade de uma empresa ou de uma organização em criar novos conhecimentos difundir esses novos conhecimentos na organização e incorporar esses conhecimentos a produtos e serviços e a sistemas com a finalidade de gerar melhoria melhorar a eficiência a eficácia e gerar efetividade para essas organizações esse conceito é do Nonaka Itakeuchi e a gestão do conhecimento ela possui duas dimensões que são importantes nós entendermos aqui a primeira dimensão é a dimensão ontológica do conhecimento então essa dimensão trata a seguinte questão do conceito do conhecimento em termos restritos o conhecimento só pode ser criado por indivíduos e uma organização não pode criar conhecimento sem a existência de indivíduos a segunda concepção ou dimensão é a dimensão epistemológica que se baseia na distinção estabelecida entre os tipos de conhecimento conhecimento tácito e conhecimento explícito ou codificado o conhecimento tácito dentro dessa dimensão epistemológica é aquele conhecimento inerente às pessoas ele é pessoal ele é informal ele é específico a um determinado contexto a um determinado momento a uma determinada dinâmica ele é difícil de ser formulado e é difícil de ser comunicado é aquele conhecimento que os indivíduos possuem e esse conhecimento ele é baseado na visão de mundo das pessoas ele é baseado nas experiências ele é baseado nos princípios nos valores e em diversas outras coisas que formam o caráter dos indivíduos o conhecimento explícito e codificado ele é aquele conhecimento que pode ser transmitido por meio da linguagem formal seja ela falada ou seja ela escrita e de modo sistemático então hoje aqui nós estamos formando conhecimento explícito porque essa web aula essa web conferência ela vai ficar gravada vai ser disponibilizada para vocês acessarem em momentos posteriores então esse é um registro explícito um registro codificado que pode ser acessível às pessoas diferentemente do conhecimento tácito que é inerente aos indivíduos para além do conceito de conhecimento e de gestão do conhecimento nós precisamos entender o conceito de capital intelectual capital intelectual é muito discutido hoje nas organizações e nós temos diversos exemplos de organizações que possuem um valor de mercado e esse valor de mercado ele vai e extrapola em muito o valor financeiro o valor estrutural dessas organizações então esse valor ele está diretamente ligado ao que nós chamamos de capital intelectual ou capital intangível é aquele que não pode ser mensurado em valores um exemplo disso hoje quanto vale google quanto vale facebook e quanto vale diversos diversas outras organizações contemporâneas e que e que estão presentes nos mercados e se nós olharmos para o capital e para os ativos fixos dessas organizações nós a imobilização os equipamentos os recursos tecnológicos nós poderíamos dizer que essas empresas o valor delas não pode ser mensurado apenas por essas questões então esse valor ele está baseado no capital intelectual o capital intelectual é caracterizado pela tentativa de avaliar recursos intangíveis das organizações ou seja os bens que não estão disponíveis fisicamente como marcas como patentes como os valores respeitados pela sociedade como o conhecimento e a capacidade de aprendizado que as pessoas de uma organização potencialmente possuem então diante disso é importante entender que o capital intelectual ele se divide em diversas outras formas de capital então as organizações elas possuem o que nós poderíamos chamar de seu valor de mercado e esse valor de mercado ele é medido pelo capital financeiro das organizações e pelo capital intelectual muitas vezes não é possível mensurar o valor das organizações apenas pelo seu capital financeiro vamos citar um exemplo Coca-Cola por exemplo a marca Coca-Cola vale muito mais do que toda a estrutura física da Coca-Cola o capital intelectual ele é dividido em capital humano e capital estrutural o capital estrutural por sua vez se divide em capital organizacional e capital dos clientes é aquilo que os clientes percebem o prestígio da marca o valor da marca o capital organizacional é dividido em duas partes também que é o capital de inovação e o capital de processos internos então diante dessa questão nós temos a estrutura que compõe o capital intelectual das organizações e que tenta materializar e quantificar questões relacionadas àquilo que é intangível Balance Scorecard é uma ferramenta criada pelo Kaplan e pelo Norton da Universidade de Harvard no início da década de 1990 e o Balance Scorecard ele propõe uma ferramenta de controle de medição e ele propõe uma forma sistemática para se medir a eficácia das estratégias das organizações ou seja ele é uma ferramenta de medição de desempenho estratégico essa forma sistemática de medição da eficácia ela deverá conduzir a organização rumo à realização da sua visão aquilo que a organização procura ser ao longo do tempo e a partir da consideração de quatro perspectivas importantes segundo a concepção do Kaplan e do Norton que seria a perspectiva financeira a perspectiva dos clientes a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizagem e de crescimento então elas essa proposta surge a partir da constatação de que os indicadores financeiros aqueles validados pelas bolsas de valores não são suficientes para mensurar as habilidades as competências as motivações dos funcionários os processos as inovações em produtos e serviços a imagem da organização o relacionamento com os clientes ou seja o capital é intelectual dessas organizações então surge essa ferramenta para tentar medir a eficácia da estratégia organizacional sob essas quatro perspectivas a perspectiva financeira que trata da satisfação do sucesso financeiro como as organizações devem aparecer para os seus investidores da perspectiva de processos internos e negócios para satisfazer os clientes quais os processos das organizações que devem se sobressair para a perspectiva de aprendizado e crescimento para atingir metas organizacionais como a organização deve aprender e como ela deve inovar e para a perspectiva de aspectos relacionados a clientes para alcançar a visão da organização como devemos ser vistos pelos nossos clientes tudo isso é voltado para o atendimento da visão e para a mensuração da estratégia organizacional então para isso se criam alguns scorecards baseados em objetivos definição de indicadores definição de metas ou marcos de controle e iniciativas ou ações então se define um objetivo se define um indicador para se comparar esse objetivo ao longo do tempo sempre tem que ter essa perspectiva do indicador o indicador é uma medida para localizar onde a organização se encontra as metas que são marcos de controle ao longo do tempo e as iniciativas e as ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados ou atingidos e aí nós temos que tratar por fim de questões relacionadas ao alinhamento entre a estratégia de negócios e o alinhamento entre a tecnologia da informação alinhamento estratégico nas organizações hoje é tudo e a TI tem sido vista como uma propulsora de novas oportunidades de negócios e também como uma criadora do que nós podemos chamar de vantagem competitiva para as organizações então o Porter ele trata da vantagem competitiva como algo que as organizações têm que os seus pares não possuem e que são difíceis de imitar então uma vantagem competitiva duradoura seria alguma coisa que é muito difícil dos outros competidores imitarem e aí a TI ela tem sido criadora do que nós chamamos de vantagem competitiva além de uma forma de se buscarem oportunidades o alinhamento estratégico vai avaliar o que? vai avaliar o grau de coesão e de coerência entre a estratégia de negócios e a estratégia voltada para a tecnologia da informação e considera aspectos de estrutura e de organização da TI então assim se uma empresa quer alcançar se uma instituição ela quer alcançar vantagem competitiva e posicionamento nos mercados onde elas atuam é importante que elas tenham em mente que tanto o alinhamento de estratégia de negócios como o alinhamento da estratégia de tecnologia da informação precisam andar juntos se não houver desenvolvimento permanente das duas áreas não existe condições de atendimento e alinhamento estratégico então o alinhamento estratégico avalia esse grau de coesão e o Laurindo ele propõe uma classificação que agrupa alguns modelos de alinhamento de acordo com o seu foco de avaliação em fatores estruturais que envolvem os tipos de operações das organizações relacionados a processos produtivos processos de operações e serviços características específicas dos setores então no caso do setor público tem que tratar questões relacionadas específicas ao setor público inclusive atendimento de questões legais estratégia mercadológica de atendimento de necessidades e fatores críticos de sucesso aquilo que é crítico para o sucesso das instituições e os fatores de organização de TI que aí envolve questões materiais da área de TI como estrutura dos órgãos de tecnologia da informação pelos núcleos de informática e de informatização o nível de participação dos usuários nesses sistemas a centralização e descentralização da gestão da TI além de um conceito que é muito utilizado hoje em dia que é o conceito de usabilidade quão fácil é de utilizar o sistema esse é um fator extremamente importante para ser abordado então os usuários tem que ter facilidade de uso dos sistemas para que ele tenha uma satisfação maior pessoal a nossa abordagem para essa web é baseada nessas questões eu utilizei basicamente o livro base da disciplina para nós tratarmos essas questões e agora eu me coloco à disposição de vocês para questões relacionadas às suas dúvidas e esclarecimentos tá certo então professor Kleber muito obrigado pela sua fala tem que ver que é bastante conteúdo então acredito que também os alunos terão bastante perguntas então como o professor já comentou fica agora o espaço então aberto para que vocês enviem as suas questões o nosso moderador vai receber aqui as perguntas ele vai passar aqui para a bancada e eu vou logo em seguida repassando para o professor bom professor enquanto o pessoal está enviando as perguntas lá dos polos olha só já chegou até uma primeira ali mas antes de chegar aquela ali professor eu vou fazer uma que eu sei que em algum momento vai surgir ali que é o seguinte diante de todo esse conteúdo todo esse material evidentemente o aluno vai se perguntar assim e agora será que tudo isso cai na prova então a primeira pergunta eu tenho para fazer o seguinte professor como é que o senhor planejou a prova para essa disciplina e como é que o aluno pode ir por onde ele vai começar de certa forma a estudar para se sair bem nessa avaliação ok bem eu elaborei uma prova para que vocês consigam executar com bastante tranquilidade e basicamente é importante que quando eu preparei essa web aula eu me baseei nos conteúdos que serão abordados em alguns conteúdos que serão abordados na prova é lógico que nem tudo que está no contexto da web conferência vai cair na prova a prova é uma prova limitada ela tem 10 questões e o objetivo com essa prova não é reprovar ninguém o objetivo com essa prova é medir os conhecimentos mínimos com vocês e o desempenho de vocês eu sempre quando estou trabalhando na educação presencial Anderson eu trato algumas questões assim eu digo que a prova é um um mal necessário para o processo eu não acho que seja a melhor metodologia existem outras formas por isso que nós inclusive tratamos outras questões avaliativas e a prova basicamente vai tratar de questões relacionadas aos sistemas de informação e sua classificação aos tipos de sistema de informação que estão presentes nas organizações além dessas ferramentas ferramenta de CRM ferramenta de ERP questões relacionadas ao e-commerce questões relacionadas aos tipos de e-commerce que existem e para além disso ainda é importante na última unidade que é a unidade que está disponível agora essa semana estudar algumas questões referentes principalmente ao conceito de gestão do conhecimento e principalmente a ferramenta de balança de scorecard que é uma ferramenta extremamente importante para os processos então aqueles alunos que realizaram todas as atividades que tiveram e participaram ativamente dos fóruns e realizaram as atividades dentro da disciplina eu tenho total certeza que tem muitas condições de resolver a prova com bastante tranquilidade tá certo até a primeira questão que nós recebemos é justamente sobre isso de maneira geral o professor fez uma abordagem dos três capítulos de maneira minuciosa sobre isso para a prova o enfoque será em todo o livro ou também trará questões relacionadas aos questionários especificamente sobre os questionários tem alguma relação que seja possível fazer vejam bem os questionários são baseados no livro texto da disciplina eu não eu não utilizei nada de complementar nos questionários e eu digo assim a prova também vai ser baseada no livro então utilizem como base sim se preparem com os questionários é lógico não vão ter questões idênticas às questões que estão presentes nos questionários mas vão ter questões relacionadas então é importante vocês entenderem na resposta que eu dei a pergunta que o Anderson fez acerca do que cairia na prova eu já dei uma boa pincelada a respeito daquilo que vai cair na prova eu só digo o seguinte para vocês se preparem e vão para a prova sem medo eu sempre digo assim para aquele aluno que está bem preparado para aquele aluno que se dedicou para aquele aluno que estudou a prova vai estar muito fácil tá certo bom enquanto o pessoal ainda manda mais alguma questão professor eu vou me concentrar na primeira parte da sua fala em que o senhor fala sobre os sistemas de informação inclusive me parece um tema fundamental inclusive da nome a disciplina então o senhor já comentou lá já conceituou muito bem lá mas para a gente retomar um pouquinho esse assunto eu gostaria que o senhor resumisse em pequenas palavras afinal de contas o que é o sistema de informação o sistema de informação ele é um sistema baseado naquele princípio de entradas processamento e saídas e esse sistema ele é formado por um conjunto de componentes baseados na informação que são interrelacionados e que tem a finalidade da coleta do tratamento ou do processamento de dados da manipulação da tabulação e do processamento de dados com a finalidade de gerar novos dados e novas informações para a tomada de decisão é importante entender que o sistema de informação ele precisa vir de encontro com a tomada de decisões eu não busco uma informação sem um objetivo maior o objetivo maior é tomar decisões então os sistemas de informações eles podem ser sistemas tradicionais e eles podem ser sistemas que nos últimos 20 ou 30 anos acabaram surgindo com o apoio dos sistemas informatizados então sistemas de elementos de hardware de software de bancos de dados de redes de comunicações sistemas relacionados a procedimentos e protocolos além das pessoas ainda do uso dos recursos humanos e da sua capacidade de lapidar as informações geraram a possibilidade de nós termos mais informações e mais rapidamente o grande problema que eu analiso acerca da gestão dos sistemas de informação é de dar tomada de decisão eu não posso deixar de falar da tomada de decisão eu sei que isso está em outra disciplina que vocês acabaram de trabalhar mas assim a decisão ela precisa ser baseada em informações o grande problema hoje é que nós temos muita informação nós estamos sendo pulverizados metralhados por um excesso de informações e o grande problema é tratar e saber quais informações são relevantes e importantes quantos boatos nós não vemos nas redes sociais quantos boatos nós não vemos na mídia seja ela a mídia televisiva a mídia impressa ou a mídia na rede então nós vemos muitas informações o grande problema é saber quais são as informações importantes e aí tem outra questão importante nessa questão da informação é que é o fator racionalidade a nossa racionalidade segundo a concepção teórica do Simon a nossa racionalidade ela é limitada então nós não temos todas as informações disponíveis mesmo que tivéssemos todas as informações disponíveis nós não teríamos capacidade de processamento de todas as informações então nós tomamos decisões com base num conjunto de informações acerca de um determinado contexto isso partindo dessa análise o Simon ele diz assim que nós não tomamos as melhores decisões nós tomamos as decisões possíveis aquelas com base naquelas informações apenas que nós temos então essa teoria da racionalidade limitada ela vem muito de encontro com essa questão dos sistemas de informação por mais que tivéssemos toda a informação não poderíamos tomar as melhores decisões tá certo ainda sobre esse assunto então nós vemos que a informação ela é fundamental para o bom andamento de uma organização inclusive uma informação que é selecionada muito bem gerida pelo menos pela própria organização evidentemente níveis organizacionais diferentes dentro dessa mesma organização demandam de informações diferentes aí a minha pergunta é o seguinte nesse caso vamos supor níveis organizacionais diferentes seria bom ele ter acesso às informações de todos os demais níveis ou não seria melhor ele no caso ter acesso somente ao que cabe as suas demandas minha pergunta vai talvez ao encontro aí da ideia de que talvez informação de mais seja muito perigosa e informação de menos pode fazer com que o movimento de algumas partes da organização seja meio obscuro para aquela determinada área então como garantir esse meio termo na quantidade de informação necessária para os determinados níveis organizacionais de fato essas questões relacionadas à informação me fizeram lembrar de um caso recente então informação é tudo a informação é a base da decisão a informação é a base da boa decisão e aí você falava dessa questão dos níveis organizacionais e eu lembrei de uma coisa que aconteceu de setor público numa determinada área da cidade então o bairro onde eu moro ele recebeu pavimentação asfáltica há pouco tempo e ele tem uma área bonita tem um lago e essa área ela vai ser vai receber algumas melhorias e vai se transformar numa praça vai ser uma praça bonita com um pequeno lago e aí eu recebi uma informação interessante me disseram assim vai ser colocada uma academia da terceira idade aí eu brincava com a pessoa que me prestou a informação e eu falei seria mais adequado fazer um play para as crianças e não uma academia para a terceira idade porque é um bairro novo basicamente formada por pessoas jovens casais jovens com filhos pequenos ou casais sem filhos mas a grande maioria são casais jovens com filhos pequenos e eu acredito assim falei para o gestor público eu falei se colocasse um play para crianças seria mais útil do que uma academia para a terceira idade muito embora exercícios físicos sejam importantes mas a característica das academias da terceira idade é diferente das academias voltadas para as pessoas mais jovens então os exercícios são mais moderados mais leves e aí eu pensava assim tomaram a decisão de botar uma academia da terceira idade porque não tinham informações ou melhor talvez não tenham usado as informações de modo adequado e aí quando nós falamos dos níveis informacionais para cada nível a informação tem as suas características e as suas particularidades então é importante que cada nível receba as informações adequadas para o seu nível não seria importante para um tomador de decisões por exemplo saber qual é a preferência de um determinado cliente no universo de milhões de clientes seria importante para ele ter as informações da grande maioria dos clientes daquilo que eles desejam anseiam ou necessitam ou pensam a respeito das soluções que essa empresa oferece por exemplo então uma informação lá da área operacional aquela informação aquele dado coletado acerca da necessidade do cliente talvez não seja importante para o estrategista mas a informação de todos os clientes processada tabulada tratada e que gere um relatório para tomar decisões é importante para ele então eu acredito assim que a decisão ela precisa ter a informação precisa estar atrelada aos níveis organizacionais entendi tá certo bom pessoal nós estamos então seguindo para o final da nossa web conferência e até agora como não chegou mais perguntas eu vou passar então para as considerações finais professor então título de considerações finais novamente convido a falar com os nossos alunos aí então para que a gente encaminhe para o final da web ok muito obrigado pela participação de vocês então eu vou reiterar uma coisa aqui a respeito da nossa prova que acontece no sábado pessoal coisas importantes para estudar para a prova coisas elementares para estudar para a prova conceito de sistema de informação qual é a classificação dos sistemas os sistemas de informação e os níveis organizacionais são importantes de ser entendidos são fatores importantes para a formação de vocês eu não estou falando apenas questões importantes para a prova são questões importantes para a formação de vocês questões relacionadas a diversas técnicas e ferramentas CRM ERP a gestão da cadeia de suprimentos questões relacionadas ao e-commerce questões relacionadas ao e-business ao e-government outras coisas importantes também a tipificação do e-commerce é importante entender para nós sabermos para que serve cada tipo de e-commerce conceituação acerca da gestão do conhecimento seja a partir do prisma ontológico ou seja a partir do prisma epistemológico e questões relacionadas ao balanço de scorecard que são extremamente importantes então esses são os fatores elementares que eu acredito que vocês precisam assimilar para o seu conhecimento então agradeço a presença a participação de vocês na disciplina e me coloco à disposição de vocês na plataforma Moodle para dirimir as suas dúvidas e para quaisquer outras questões quero agradecer pela presença e pela participação de vocês na disciplina abraço tá certo então pessoal lembrando que essa web conferência ficará disponível para vocês na plataforma Moodle tão logo a web termine o link será enviado para os tutores acreditamos que em breve já estará disponível para que vocês possam revisar novamente o conteúdo antes da prova e deu para ver que é bastante coisa e demanda atenção então quero também fazer novamente agradecer a presença do professor agradecer a presença de vocês aí que nos assistiram e também agradecer o técnico que hoje me acompanha que é o Daniel Souza então boa noite para vocês e até a próxima web e até a próxima web Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto